Bom dia a todas e todos. É sempre um prazer participar dos eventos promovidos pela EBA e pelo Museu Dom João VI. No texto de apresentação do 12º Seminário do Museu Dom João VI, o grupo Entre Séculos, responsável pelo evento, escreveu em seu início. Adversidades, em seus múltiplos sentidos, são inerentes à humanidade, continuamente forçada a se reinventar, reformular e a reagir diante de situações imprevistas, desenvolvendo outras práticas e percepções, outros hábitos e relações. Convidada para realizar esta conferência, recusei, argumentando estar no momento estudando um artista que, diante das grandes mudanças ocorridas no final do século XIX e início do XX, manteve-se fiel a si mesmo e a seu público, tornando-se impermeável a qualquer alteração por mais de 30 anos. Ele seria o exemplo oposto ao buscado pelo evento. Esse contraponto foi considerado interessante e aqui estou, num papel não muito confortável, diante do tema do seminário. O artista estudado era Paul Charles Chocarni Moreau, sobre o qual apenas conhecíamos pequenos verbetes em dicionários, não sendo encontrada nenhuma monografia específica. Aqui o vemos no ateliê com seus modelos e manequins. Nascido em uma família de artistas, estudou na Ecole de Beaux-Arts de Paris, sendo aluno de Tony Robert Fleury e William Bongerrot. Começou a expor regularmente no Salão de Artistas Franceses a partir de 1882 e, em 1888, tornou-se membro da Sociedade de Artistas Franceses. Em 1900, alcançou a medalha de segunda classe e passou ao Orconcourt. Três anos depois, aos 50 anos, foi nomeado Cavaleiro da Legião de Honra. Desenvolveram, então, uma carreira meritória bem recebida pelo sistema artístico oficial. Nos interessamos por sua obra ao procurarmos representações de travessuras infantis. Queríamos compreender como o tema era abordado em um artístico, visando situar a pintura do italiano Anselmo Gianfanti, interior de igreja, pertencente ao acervo do Museu Mariano Procópio, que representa coroinhas fumando diante do altar. Chocarne Morro trabalhou até próximo da morte, aos 74 anos. É possível encontrar parte de sua produção na internet, pois ainda circula nos sites de leilões. Nessa profusão de imagens, chamou atenção a repetição de temas e personagens, sem que pudéssemos perceber nenhuma linha cronológica ou grande variação estilística. Quando nos demos conta, em nossa pesquisa, Chocarne Morro, de coadjuvante, passou ao protagonista. Era imperioso compreendê-lo. Os artistas e seus personagens. Os jornais o apresentavam como o pintor comediante humorista. Chocarne Morro especializou-se na pintura de gênero, tendo como personagens jovens meninos da classe trabalhadora, aprendizes de confeiteiros, limpadores de chaminés e mensageiros telegráficos. O artista os expunha circulando pelas ruas e avenidas de Paris. Os jovens se encontravam, esqueciam-se dos deveres e protagonizavam divertidas cenas. Chocarne Morro os pintava com afeto e o público, acostumado a vê-los pelas ruas, a maioria com fria indiferença, apreciava suas brincadeiras nas telas. Essa empatia foi sofisticadamente construída. Chocarne Morro os apresentou bem caracterizados em seus uniformes, contrastando o branco do confeiteiro com o azul do telegrafista e o negro do limpador de chaminés. Apesar de toda a miséria e exploração a que estavam submetidos, o artista os pintou sadinhos, com expressão corporal ágil e olhar esperto. Diferente, por exemplo, das representações de Fernand Pelé, que Fernand Pelé realizou de pequenos vendedores, principalmente o Marte, ou o pequeno vendedor de violetas, onde vemos uma criança magra, maltrapilha e descalça, exausta, sentada adormecida, a boca aberta evidenciando dificuldades respiratórias, com alguns buquês de violeta ainda a serem vendidos na bandeja pendurada ao pescoço. Realismo próximo ao descrito por Vitor Hugo, Tiggins ou Thayme. Paradoxalmente, os jovens trabalhadores de Chocarne Morro se divertiam. A imagem da infância e da adolescência como períodos diferenciados da vida, onde a brincadeira era inerente, de certa forma se impune. Se o artista não denunciou as duras condições de trabalho, pelo menos auxiliou o público a vê-los como crianças. A maioria das cenas se desenrola em torno do aprendiz de confeiteiro, quando este saía para fazer entregas aos clientes e encontrava os outros jovens trabalhadores, que muitas vezes o distraíam para subtrair alguma colosema de seu cesto. Importante salientar, isso não ser visto como um gesto para saciar a fome, mas como brincadeira movida pelo prazer de ludibriar, de participar de uma espécie de jogo. Dentre as tarefas do aprendiz de confeiteiro, estava entregar o pão das igrejas, quando interagia com outro personagem recorrente, o sacristão. Aqui, o jogo não era diferente. Em algumas telas, o sacristão podia dar, simplesmente, o vinho da missa ao amigo confeiteiro. Em outras, beber com ele, trocar o vinho pelo pão ou surrupiar o pão enquanto outros o distraíam. Há também telas centradas apenas nos sacristãos, que bebem o vinho ou fumam sorrateiramente. Experimentar o vinho era algo, em termos iconográficos, comum, como atestam quadros de diversas nacionalidades. Ainda Chocar e Morro os representou mais infantilmente, brincando com outras crianças fora da igreja, jogando bolinha de gude, croque, pulando carniça ou disputando o jogo do sapo, sempre em suas túnicas vermelhas. Também, o aprendiz de confeiteiro se encontrava com o pequeno vendedor de estatuetas. Este as expunha no banco da praça ou as carregava em um cesto, onde o busto de Napoleão se sobressaía, por vezes, ao lado da Vênus de Milos, de Artemis, do Arlequim de René de Saint-Marceau ou do busto de Mariane. Entretanto, o foco da ação não era a venda das estatuetas, mas os jovens acendendo cigarros ou compartilhando guloseiras. O personagem mais interessante a contresenar com o aprendiz de confeiteiro foi o limpador de chaminés, com roupas pretas coberto de foligem, trazendo consigo as escordas e escovas próprias à sua tarefa. Aqui, Chocarne Moron enfrenta um personagem forte, muito presente nos debates sobre o trabalho infantil. Após a Revolução Industrial e o decorrente crescimento da população urbana, o número de limpadores de chaminés aumentou consideravelmente. Explorados pelos patrões, os petits ramonets, como eram chamados na França, recebiam pagamentos ínfimos. Exerciam um trabalho exaustivo, insalubre e perigoso, sujeitos a graves acidentes e sérias doenças respiratórias, oculares e cutâneas. Em sua maioria, os pequenos eram contratados na região da Savoia para trabalharem, principalmente em Paris, permanecendo à mercê do empregador durante todo o inverno. No decorrer dos séculos XVIII e XIX, a exploração das crianças na limpeza das chaminés foi denunciada por religiosos, intelectuais e escritores até serem promulgadas em 1874 e 1892, leis interditando o emprego de crianças nessa atividade. A cultura visual produziam imagens estereotipadas do Petit Ramonet. Muitas representações populares, ao contrário da literatura, não o consideraram uma criança miserável e explorada, mas um delinquente, ardiloso e briguento a ser reprimido. O contraste entre o personagem coberto de foligem preta e os elementos brancos na composição das imagens, principalmente a neve, era comumente utilizado. Também, o limpador de chaminés foi contraposto aos ambientes burgueses, às crianças e mulheres bem vestidas, destacando-o como sujo e deslocado. No jogo de opostos, a cultura visual já o aproximara do aprendiz de confeiteiro, sendo comum representá-los como antagonistas, por vezes, em confronto corporal, favorecendo marcas deixadas pela farinha ou foligem nas roupas dos combatentes. À época, vários filmes foram realizados sobre o tema. Em 1896, por exemplo, produziu-se um curta Le Livreur, Le Coursier e Le Petit Ramonet, onde o avental do confeiteiro se suja na briga entre ambos. Ou, ainda, em 1903, Charles Paté filmou Ramonet e Patissi, mostrando, mais uma vez, a relação tensa entre os personagens. Assim, quando Paul Charles Chocarne Morot elegeu seus personagens, o limpador de chaminés já era conhecido e polêmico. Entretanto, o pintor o apresenta tão simpático quanto os outros. O Petit Ramonet, por vezes, é representado roubando algo do cesto do confeiteiro, ratificando o estereótipo que lhe persegue. Apesar disso, na visão proposta pelo artista, a relação entre ambos continua amistosa, sendo comum o próprio confeiteiro oferecer comida ao limpador de chaminés. Em verdade, é importante lembrar que nos quadros outras crianças, inclusive sacristãos, surrupiam com os emas do cesto do confeiteiro, não sendo esse comportamento exclusivo do Petit Ramonet. geralmente, o pintor não mostra as mazelas da vida do limpador de chaminés. Na única tela concebida em que Chocarne-Morrou abordou o assunto, por nós conhecida, duas irmãs de caridade cuidam de dois deles, dando-lhes medicamentos e pão. Ali, o artista não retratou a cidade com o colorido dos cartazes, apresentando os meninos sentados na neve ao lado de brasas de uma pequena fogueira contra um muro de pedras que domina a composição, trazendo mais introspecção à cena. Entretanto, as crianças não aparentam estarem doentes ou enfraquecidas. O artista não representou meninas trabalhadoras, provavelmente pela cruel situação que estavam expostas nas ruas. Chocarne-Morrou teria se dedicado a outros temas, além dos jovens trabalhadores em pequenas pausas bem-humoradas por uma Paris moderna, movimentada, coberta por cartazes de propaganda e quiosques. Esta é sempre uma questão difícil quando estamos diante de um artista cujos trabalhos são poucos conhecidos. Também a crítica e a própria historiografia tendem a rotular os artistas, destacando por vezes apenas um aspecto de sua obra, como entre nós ocorreu com Almeida Júnior, que, apesar de uma vasta e diversificada produção, tornou-se, acima de tudo, o pintor dos caipiras. Entretanto, nos parece que, num circuito oficial, Chocarne-Morrou concentrou seu trabalho na representação de crianças brincando nas ruas e praças de Paris. Nos catálogos, encontramos referências a poucos retratos e raros títulos que sugerem outros termos. Desses, o único por nós conhecido é sobre a barricada. O quadro não deriva de livre iniciativa do artista, mas de uma encomenda realizada em 1908 pelo Estado francês. A tela foi exposta no Salão dos Artistas Franceses em 1909 e enviada ao Museu de Bar-le-Duc em setembro de 1917. No primeiro plano, vê-se um monte de pedras e um grupo de pessoas. Ao fundo, as construções de uma tropa. Destaca-se no quadro a bandeira tricolor e Alfonso Baudin. Deputado eleito em 1849, morto naquele 3 de dezembro de 1851 sobre a barricada por se opor ao golpe de Estado perpetrado no dia anterior por o Napoleão Bonaparte, futuro Napoleão III. Após a morte, Alfonso Baudin se tornaria um símbolo republicano face ao despotismo. chocar-me não deixou de introduzir na cena uma criança cuja presença era comum nas barricadas como representou Belacroix em A Liberdade Guiando o Povo de 1830. O jovem está em primeiríssimo plano do lado esquerdo de frente para o observador apanhando munição próximo a um velho combatente. Sua participação no Salão da Sociedade de Artistas Franceses. A produção de Chocarne Morrou foi muito extensa. Como vimos, ainda é possível encontrar parte dela na internet. Entretanto, são imagens sem nenhuma referência além da autoria, pois o autor na maioria das vezes assinava a obra sem datá-las. optamos por analisar suas telas expostas no Salão da Sociedade de Artistas Franceses. Percebe-se que o artista foi fiel aos seus personagens, pintando-os reiteradamente. Ao que parece, em 1890, oito anos após sua primeira participação no Salão, Chocarne Morrou iniciar a apresentação de seus jovens aprendizes no Salão com a tela um marmitou de Klinanku. Assim, descrito por Messier Champimont em sua crítica ao Salão. Um assunto popular do senhor Chocarne Morrou chama atenção. É um confeiteiro que rabisca uma parede já coberta de cartaz. não é colossal, mas é alegre e espiritualmente pintado. O artista comporta-se como o pintor da vida moderna parafraseando Odeleire por escolher um tema contemporâneo, trabalho infantil, observável por qualquer flaner parisiense. Tratava-se, remetendo-nos agora a Foucault, de tornar visível o que não está oculto. Aqui, um detalhe chama a atenção. No debate sobre o trabalho infantil, além da violência sobre a criança, argumentava-se que ele a privava de frequentar uma escola. Ao representar o Marmiton escrevendo no muro, estaria Chocarne Morrou atenuando essa crítica, mostrando ser possível trabalhar estudar, junto a tantos cartazes, o que o jovem aprendiz de confeiteiro expressa? O que ele escreve? Difícil dizer, ele apenas esboça o que parecem ser duas letras sem que as consigamos identificar. Entretanto, qual o humor numa cena representando o aprendiz de confeiteiro rabiscando um muro sem que saibamos o que? Interessante o segundo olhar sobre o quadro que conhecemos pela descrição de Messier Champimont e pela reprodução presente em um leilão promovido em 2011. O quadro está assinado e datado de 1889. Na tela percebe-se dois tipos de cartazes. na borda superior identificamos um cartaz onde podemos ler Buffalo Bill e ver o busto de um homem de chapéu segurando uma arma de cano louco. No outro, as patas dianteiras de um cavalo e o escrito Grand Fat. Os cartazes fazem parte de propaganda do show de Buffalo Bill apresentado de maio a novembro de 1889 durante a Exposição Universal de Paris. O show de Buffalo Bill com índios lacotas siouxs, búfalos, calbóis e cavalos fora uma das grandes atrações da exposição disputando interesses com as eleições de setembro daquele ano. No restante do muro, o artista representou cartazes referentes à disputa eleitoral pelo Legislativo. Há fragmentos de cartazes que permitem deduzir serem propaganda de Jules Jofran. Ex-combatente da Guerra Franco-Prussiana e participante da Comuna de Paris após longo exílio, Jofran retornou a Paris, aderiu ao Partido Socialista e criou a Sociedade dos Direitos do Homem e do Cidadão contra o general Boulanger, também candidato que ameaçava a Terceira República Francesa ao tornar-se porta-voz de muitos grupos descontentes. O artista situa, então, o jovem confeiteiro entre os assuntos mais falados do momento, Púlfaro, Bill e as eleições. A revista satírica Puck, em sua edição de 19 de junho de 1889, reproduz na capa o desenho de Kepler, onde uma mulher, simbolizando a França, sentada, abraçada à torre Eiffel, recém-construída, sustenta sobre os joelhos Búfalo Bill, igualmente sentado, dando-lhe toda a atenção. Ela dá as costas para o general Boulanger, que balança o punho de raiva por perder o lugar como queridinho da França. Há no muro um pequeno desenho, aparentemente a lápis, onde um homem a cavalo, de um homem a cavalo, provável referência a Búfalo Bill, realizado pelo Marmiton ou por outro que o antecedeu, mostrando qual pode ser o seu interesse. Além do artista jogar com os fatos do momento, evidentemente faz uma brincadeira com o nome do general Georges Boulanger, pois Boulanger em francês significa padeiro. Curioso observar existir outra versão do quadro em grande formato, não datada, onde as referências à eleição são atenuadas e percebemos o que escreve o jovem confeiteiro, vive le café, sem nenhuma conotação política. O cartaz Búfalo Bill persiste, o desenho do homem a cavalo íder, mas um novo cartaz situado à altura do quadril do confeiteiro traz outras informações. Nele está escrito Grand Prix Paris 1909, o que nos sugere a data e Los Mandarines. Segundo o site de leilão da Cristi, o quadro foi uma encomenda de Los Mandarines, ao que parece uma casa especializada em café, chá e chocolate, fundada em 1901, em Buenos Aires, o que dá sentido ao quadro e evidencia a maneira pela qual as telas com o mesmo assunto se multiplicam pela obra de Chocarne Morro. Estaríamos, então, diante de um aprendiz de confeiteiro argentino? Seguindo a produção apresentada por Chocarne Morro no salão, em 1891, o aprendiz de confeiteiro não estava mais sozinho, pois no quadro Très Precé jogava bolinha de gude com um mensageiro de telégrafo. No próximo ano, entre amigos, saboreava pãezinhos com um limpador de chaminés. Em 1893, no quadro De Pestoar, bebia vinho oferecido furtivamente pelo sacristão. Em 1894, comia com o vendedor de estátuas em abuso de confiança, e, assim, os encontros iam se sucedendo com o passar dos anos, intercalados por uma ou outra tela, igualmente representando crianças, brincando em espaços públicos como praças e jardins. De 1893 a 1929, Chocarne Morrô apresentou no salão ao menos 20 cenas desenvolvidas por sacristãos. Quatro delas, Cobra Cega, Partida Interessante, Jogo de Bolinha de Gude e Jogo de Croque são surpreendentemente similares. Muda-se o jogo, mas todos se desenrolam no mesmo pátio externo da igreja, vistos do mesmo ângulo, com o jogo partindo da direita para a esquerda do observador e tendo a participação de praticamente os mesmos personagens, destacando-se o jardineiro sentado à direita. Várias repetições poderiam ser apontadas também quando as cenas se desenrolam no interior da sacristia. Mesmos móveis, mesmo candelabro, mesma estampa de flor de lis no papel de parede e a predileção por representações de quadros de Rafael na decoração. As duas telas expostas no último salão do qual participou, o salão de 1929, retratos sacristãos. Três contra um apresenta três crianças circundando uma arara presa num cabideiro. o aprendiz de confeiteiro sopra a fumaça de um cigarro, o menino menor também a incomoda enquanto o sacristão canta o violão. Em 1920, Chocarne Morro realizou a tela Meus Modelos, onde reuniu cinco meninos em seu ateliê. Um vestido como aprendiz de confeiteiro, a brincar com a mesma arara, três vestidos de sacristãos, um a tocar um instrumento de corda e dois a jogarem com o terceiro menino cartas. Em 1912, o quadro Sejam bons para os animais, a arara é irritada por três sacristãos, enquanto outros bebem o vinho da galeta. Em 1897, um papagaio, vemos um papagaio com um cabideiro na frente de um restaurante, recebendo a fumaça do aprendiz confeiteiro, enquanto o mensageiro de telégrafo, não, desculpem, é um menino escolar, igualmente, o amor fina. Entre 1897 e 1929, Jocarni Morrot apresentou no salão por quatro vezes rigorosamente o mesmo tema, Crianças Atormentando um Pássaro. Também, entre essas telas, não há diferenciação técnica ou estilística observável nas reproduções com as quais trabalhamos, tendo-se a impressão de serem produzidas juntas e não em um período de mais de 30 anos. Como afirmou o crítico Camus Moclert, o quadro se repetia por ser perfeito desde o seu primeiro exemplar, o que explica essa repetição ad eternum? Embora seja comum a especialização na produção artística observável na história da arte, com semelhantes naturezas mortas, retratos com idênticas poses, vestuários e fundos, paisagens com elementos análogos, a pintura de gênero favorecia a uma ampla diversidade. A obra de Henri Giflois, pintor contemporâneo a Chocard de Moreau, também especializado na representação de crianças, apresenta, comparativamente, uma variedade de situações muito maior. De pintor da vida moderna a representante nostálgico do passado, porém, sempre amado pelo público. Alguns críticos advogam tudo de ser possível, por Chocard de Moreau possuir privilégios institucionais como membro da Sociedade de Artistas Franceses e Orcocor. Porém, isso lhe garantia expor os quadros sem passar pelo júri, mas não explicaria o sucesso atingido com o público. Chocard de Moreau contava com a boa estrutura de divulgação da produção exposta no salão, catálogos ilustrados e cartões postais, artigos na imprensa principalmente ilustrada comentando as obras, gravuras vendidas ou distribuídas pelos jornais. Gravuras suas foram dadas por vendedores como prêmio para quem comprasse livros, a exemplo de Le Demer D'Henri romance de Jules Gastine ou dos 14 grossos volumes de uma nova edição da História da França e da Revolução publicada em 1898 no centenário de seu autor Jules Michelet. Telas de Chocar e Morro foram igualmente apropriadas pela publicidade de diversos produtos como chocolate, biscoito, fogão, vinho, algumas foram ainda representadas como tabou vivant em círculos. Curiosamente, um de seus quadros circulou em gravura no Brasil, encartada na Revista do Norte do Maranhão em janeiro de 1903, quadro exposto meses antes no Salão de Paris. Apesar da grande circulação de sua obra, ainda não foi possível verificar sua presença no colecionismo fora da França. No Brasil, encontramos apenas mais uma referência à sua produção, quando a tela entre o Defeu, uma cena de sacristia, foi leguada em março de 1929 pelo espório de Elkheim, filho de inglês, Heim foi rico comerciante industrial da área de metalurgia. A intensa divulgação em torno das obras de Chocar e Morro, expostas no Salão, acirrava o desejo de posse das mesmas que, como peças únicas, poderiam contentar apenas a um comprador. Nosso entender, isso fomentou a produção de um número grande de versões de um tema. O artista não só continuava a apresentar os mesmos assuntos no Salão, como os multiplicava externamente em inúmeras variações para um público sempre receptivo e hábito. Cada quadro exposto no Salão desencadeava novas pinturas, mantendo-se o tema, alternando-se o personagem. Como podemos ver, em A Ocasião Faz o Ladrão, apresentada no Salão de 1896 e um pão bem dito, igualmente exposto no Salão de 1903. A Sociedade de Artistas Franceses organizava o Salão desde 1880, mas, a essa época, o Salão já havia perdido seu antigo prestígio. O sistema de arte se pulverizara em diversos outros salões paralelos, várias galerias promoviam exposições individuais e coletivas e os artistas se abriam a novas experimentações. O Salão era visto como o lugar consagrado a uma produção ligada à narrativa, apegada ao assunto e ao que era considerado o bom desenho. Embora alvo da crítica, o Salão contava com um público fiel, que se identificava com as narrativas sentimentais e encontrava alento no riso proposto por Chocarne e Morron. No nosso entender, o interesse do público pelas narrativas bem-humoradas, acirrado pela circulação das imagens, explica a repetição dos temas pelo pintor. Com o passar do tema, desculpe, com o passar do tempo, os temas oferecidos pelo outrora artista da vida moderna foram vistos como nostálgicos, revelando um passado apenas presente em seus quadros, pois seus personagens já não circulavam pelas ruas de Paris. Chocarne e Morron era costumeiramente acusado de ser sempre o mesmo. Tornou-se exemplo de algo ultrapassado, superficial, contraposto por alguns críticos Renoir, Matisse ou os cubistas. Ele resistia com o salão, como se pode deduzir do escrito de Valdemar Jorge ao comentar sua última participação do salão antes de morrer. A guarda morre, mas nunca se rende. o salão de 1929 é em todos os aspectos semelhante aos salões anteriores. Os apoios da arte acadêmica, os Maxens e os Chocarne e Morron, os Bachê, os Didier Puget, os Chabat, os Etichéry, são fiéis aos seus postos. Eles constituem a estrutura do salão, sua constância e seu elemento estar. Afirmam fortemente sua sobrevivência, desculpe, afirmam fortemente a sobrevivência de uma tradição caduca e obsoleta, a do retrato mundano, o retrato cerimonial, a alegoria, a paisagem de gênero, a cena anedótica. Apesar de toda a diversidade imposta pelas vanguardas e pela crítica, Chocarne e Morron e o salão mantiveram o interesse do público. O artista talvez seja um dos exemplos mais contundentes de um pintor que sobreviveu por mais de 30 anos pintando o mesmo tema, do mesmo jeito, num mundo em profunda e dolorosa transformação. Diante de tantas mazelas, o público comum o admirava por proporcionar-lhe uma pausa. Em pleno século XXI, sua obra continua circulando pelos leilões e por reproduções encontradas em sites especializados. Ainda há quem por ela se interesse. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.